É isso aí, vamos falar em salários, que é um assunto, o salário na verdade ele vai nos levar a um outro assunto muito importante que tem se dito muito, tem se discutido muito, a mídia tem falado muito sobre esse assunto aqui em Portugal que é a escassez de mão de obra, está faltando gente, não só para os trabalhos braçais, os trabalhos tradicionais quanto gente para trabalhos mais específicos, trabalhos técnicos, esse tipo de coisa a doutora Catarina tem conhecimento no assunto e vai dizer para a gente se isso é verdade ou não é verdade doutora Catarina? No momento realmente há falta de mão de obra em Portugal, tanto no setor do turismo, muito no setor do turismo da restauração, obras públicas e nas atividades mais qualificadas e nós temos aquela questão, por que que falta mão de obra? O salário mínimo, muito mínimo pode ser um dos motivos, até porque o português que poderia ganhar aqui e viver aqui no seu país, procura as mesmas opções em outros países da União Europeia o que acaba realmente, além de sermos um país mais velho, um país de velhos somos um país onde há muita emigração, então os próprios portugueses vão para outros países ficando aqui essa escassez que nós pretendemos preencher com a mão de obra do imigrante a grande questão é salarial, condições de trabalho e que acabam não sendo tão atrativas assim para quem realmente quer começar uma vida nova Pois é, a gente tem, os portugueses eles têm muita admiração pelos Estados Unidos mas eles não conseguem, muitos portugueses não conseguem enxergar que os Estados Unidos foram construídos com base no trabalho de imigrantes até hoje, na verdade, a mão de obra pesada nos Estados Unidos quem exerce lá e principalmente cargos técnicos como professores das universidades nos Estados Unidos grande parte deles não são americanos, são mentes brilhantes que são pescadas pelo planeta, pelo mundo inteiro e os americanos não têm nenhuma vergonha disso, mas os portugueses acham que têm um pouco de receio ainda estão um pouco de pé atrás de receber essa quantidade de imigrantes tem algum motivo especial para isso? Na verdade, não é Portugal que acaba tendo receio, a questão é justamente salarial Nós, se falarmos em América do Norte, se falarmos em Estados Unidos e Canadá estamos a falar de valores salariais que compensam qualquer pessoa sair do seu país e ir para os Estados Unidos ou para o Canadá exercer atividade e ganhar por isso Às vezes, ainda que multiplicado por 7, o brasileiro não tem aqui essa mesma percepção O salário na Europa é diferente, o custo de vida na Europa é diferente dos Estados Unidos Então, há mão de obra, há sim grande admiração pelos profissionais de outros países o que não há talvez são condições salariais atrativas para que essas pessoas deixem o seu país e venham para cá exercer esses cargos Pois é, Portugal é um lugar que, no meu ponto de vista, é um lugar que é extremamente valorizado pelos imigrantes Eu estou falando como um imigrante brasileiro que já morou nos Estados Unidos já viveu um pouco da realidade americana com os olhos de um imigrante porque é diferente você ver um país com os olhos de local, com os olhos de alguém que nasceu e você ver o mesmo país com os olhos de um imigrante O tratamento que é dado para essas pessoas é completamente diferente Então, os portugueses, eles entendem, eu acho que começam a entender porque grandes imigrantes que são, porque os portugueses também são grandes imigrantes eles começam a entender e receber melhor, talvez, o imigrante por ter sentido a vida de imigrante na pele É, essa questão eu vejo pelo prisma Nós temos o próprio instinto do ser humano, do homem médio comum é o de autoproteção e de protecionismo mesmo Então, o fato de eu ter alguém de outro país que pode ocupar o meu local de trabalho que pode ocupar o meu lugar de estudo isso já, intrinsecamente, isso é instintivo quase Nós temos esse protecionismo, muito embora, claro, saibamos que precisamos da imigração A imigração, ela é necessária nesse momento tanto para a questão de natalidade, como para a questão de preenchimento dessas vagas todas aí e dessa mão de obra escassa que Portugal precisa tem que nos receber bem, não há motivo para nos receber mal quem venha bem, né, está aqui para realmente poder fazer somar não há motivo aqui para competição, nem para protecionismo porque estamos todos aqui procurando a mesma coisa qualidade de vida, sossego e um salário decente para que a gente possa continuar aqui a viver É, e Portugal tem isso, oferecer, né Portugal tem uma qualidade de vida inigualável melhor até do que muitos países da Europa que tem salários melhores pagam melhores salários, mas não vão te dar uma qualidade de vida como Portugal dá e Portugal tem uma ótima educação pública tem uma ótima saúde pública tem esses benefícios que o imigrante pode ter de uma forma muito simples e rápida e justamente isso é um grande atrativo, né, para quem pensa em vir morar em Portugal, né Exatamente, e aí a gente vê uma grande diferença entre Estados Unidos e Portugal Quando falamos desse processo de imigração, do processo do direito internacional privado Portugal tem um processo de legalização que é acessível Ou seja, se você vai para os Estados Unidos como imigrante e resolve ficar lá Não é tão fácil, e você esteve lá, pode dizer isso melhor do que eu Não é tão fácil como em Portugal eu chegar como turista e resolver ficar Eu tenho muito mais possibilidades de me regularizar em Portugal do que nos Estados Unidos Eu posso estar errada porque eu não vivi, não é uma realidade que eu tenha vivido Mas já fui como turista, tenho alguns colegas que trabalham lá, mas a questão é justamente essa Essa facilidade, não vou chamar de facilidade, perdão Essa acessibilidade do imigrante conseguir aqui se regularizar Ainda que demore, porque tivemos pandemia, tivemos o CEF encerrado Ainda que demore mais do que o habitual, porque realmente esses dois anos foram complicados Para o imigrante, para todo mundo, para o mundo inteiro, mas para o imigrante principalmente Portugal é muito mais acessível e muito mais amigo Principalmente dos países irmãos, dos países de língua portuguesa principalmente É isso aí, somos nós, né? Exato, somos um deles Exato, somos um deles Exato, somos um deles